O que vai apresentar esta noite? Teatro, eu vou fazer um papel dramático. Vá seguir o morro, fazendo um papel dramático. Aí faz aquele da salva-vidas, o que ela corre na praia. Cuidado do Greg, olha atrás de você. É ele, é o assassino. Façam alguma coisa. Façam alguma coisa. Ele está amassando o Greg. Ele está amassando o Greg. Ele está amassando o Greg. Ele é boa, muito boa. Meu Deus, o que houve com vocês? Ela é fantástica. Seus desgraçados, por que ninguém ajuda ele? Ela merece me achar. Meu Deus, meu Deus. Não, não. Aguenta aí, Greg. O que é? Palavra, que deu uma maravilha. Atentamente fantástico. Por favor, sejam bem-vindos a Vitorio. O que vamos fazer hoje? Ação. Ação. Uau, ela está bom. Ela está performando. Oh, look. Que grande. Uau, ela está reagindo. Sim, ela é! Ela é a melhor! Ela é a melhor! Ela é a melhor actor! Vamos lá!